E aí, agora eu vou falar de um assunto, um assunto que não é muito bom, mas eu vou divulgar pra vocês. É a morte de um jogador de futebol. É, foi um jogador francês, ele é da segunda divisão e morreu após um acidente automobilístico, né? O atacante é o Nathael Houlland, do En Avante Gingamp. Ele perdeu o controle do seu veículo e bateu quando ele estava voltando do treino, né? Bom, o Gingamp é um time da segunda divisão do campeonato francês e anunciou na tarde desta terça-feira, dia 3 de janeiro, a morte do seu atacante Nathael Houlland, em sua conta no Twitter. Conforme eu tô mostrando aí pra vocês agora aí, né? O comunicado oficial no Twitter, onde ele mostra aí, né? Tá em francês, porque é lá na França, né? Mas mostrando aí o acontecimento e fazendo uma homenagem ao seu ex-jogador aí que estava no seu time, né? Bom, o clube informou também em estágio de luta após receber essa notícia de falecimento do atleta de 23 anos, né? Que sofreu um acidente de carro quando voltava dos treinos. O jogador estava viajando para a cidade de Pordic, cidade no interior da França. Após participar do treino, junto à equipe, né? Acabou perdendo o controle do seu carro e, na estrada, bateu ouvindo-o a falecer, né? Um colega de equipe, de Nathael Houlland, também acompanhava a viagem, só que em outro veículo. E viu toda a cena, toda a situação, né? As informações passadas até o momento, é tudo pelo jornal L'Equipe, né? O Gingamp, né? Foi um amistoso contra o Concarneau neste sábado, dia 4. Mas, devido a esse trágico acidente, a partida foi suspensa em respeito até a morte e ao luto pela morte de Houlland. O atacante começou a sua carreira no time B do Le Havre, também na França, na temporada 2014-2015. E acabou sendo promovido logo ao time principal no ano seguinte. Nathael Houlland foi contratado pelo Gingamp no início de 2018 e acabou emprestado para disputar a segunda divisão francesa pelo Valenciennes, na edição de 2018-2019. Retornou no meio do ano passado, como profissional, para o Gingamp, e fez 67 jogos e marcou 11 gols. Então tá aí, né? Um jovem, provavelmente um promissor atleta aí, da França, né? Jogando na França, que perdeu sua vida num trágico acidente de carro, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho